Veja só meu bem o que você me fez Eu estou só mais uma vez Mas só que agora eu não vou lhe esperar Porque eu não quero mais o seu amor Não me pergunte por favor Não é preciso nem lhe responder por quê Olha só meu bem você me fez sofrer Me fez perder a ilusão Me pondo louco com a indecisão Resolvi não esperar por mais ninguém O meu amor vou dar a quem não tem E assim eu vou viver feliz Olha só meu bem você me fez sofrer Me fez perder a ilusão Me pondo louco com a indecisão Resolvi não esperar por mais ninguém O meu amor vou dar a quem não tem E assim eu vou viver feliz E assim eu vou viver feliz E assim eu vou viver feliz Eu só penso em você Vivo a rir e a sonhar Fiz um ninho pra você Nosso reino, o nosso lar Saiba que você é tudo pra mim Meu mundo enfim O bom e o ruim E outra igual Nunca haverá Só uma nasceu E pra sempre Só minha será O que você é tudo pra mim O que você é tudo pra mim O que você é tudo pra mim Saiba 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 que você é tudo pra mim E pra sempre sou minha Será, 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 será